Música Maju? Maju? Oi? Você sabia que se você fingir que está com o saleiro invisível na mão, e jogar sal invisível na língua, você consegue sentir o gosto do sal? Sério, pode testar, nossos sentidos são enganados facilmente. Chegou o cliente cara... Tinha uma foto, fotos lindíssimas dele, nossa, muita confiança, a pessoa que vai ir pra praia de sunga branca, muita confiança. Aí uma foto dele, abraçado com uma mulher muito gostosa, gente, muito gostosa, bonita pra caralho, gostosa, aquelas gostosonas da academia, sabe, fortona, aquele bundão. Nossa, eu entrei no Instagram dela, umas fotos do cupuzéu, belíssimo cu, uma bunda, aquela bunda forte e grande, eu juro pra você, a bunda dela era tão forte e grande que pra ela tomar uma injeção tinha que ser Excalibur. Sério, sério, uma bunda boa. Aí eu já fiquei com raiva, porque eu sou desequilibrada emocionalmente. Fazia cinco minutos que eu tava com ele, eu já tava, quem é essa prostituta? Quem é essa vagabunda? Ele sorri, olha pra mim e diz, ela é minha mãe. Comprei aqui, ó, você viu, remedinho de dor de cabeça e comprei absorvente. Pra quê? Dessa eu diria à toa. Mô, eu comprei pra você usar, ué. Mô, eu não tô com dor de cabeça e nem menstruada, dessa eu diria à toa. É tudo que eu queria ouvir. Vem comigo, vem. Solta, solta. Ué, mô, por que não? Por que não? Você não tá com dor de cabeça, você não tá menstruada. Vamos pro quarto. Não, amanhã eu tenho médico, ginecologista, não posso fazer as coisas. Com médico não pode? Não, ué. Mas vem cá, amanhã você tem dentista? Dentista? É. Não. Não? Então vem comigo. Encare a vida como um boquete. Você conhece Pamela, Reginaldo? Pamela? Pamela? Não, 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 não conheço não, nenhuma Pamela não. Ah, já é de se esperar que você não conhecesse nenhuma Pamela, né? Não, não conheço. É, quem é essa aqui, Reginaldo? É essa aqui, ó. Do teu lado, né, já vai fazer um piquinho. Amor, isso é uma montagem. Tá claro que é uma montagem, ó. É, eu junto dessa menina aí, é uma montagem. Pegaram o Photoshop, colocaram os dois juntinhos aí, pra poder prejudicar o nosso relacionamento. Não tem sido ela, essa que eu nem que nunca vi. Não sei nem quem é, isso é um absurdo negócio. Olha só, montagem. Nunca vi essa menina, eu não amo a minha vida, eu nunca... Oi, Reginaldo. Tudo bom? Vamos lá, Reginaldo. Eu mesma. Então, eu vim trazer a habilitação que tu deixou carregar no meu quarto ontem. Eita, manhinha! Peguei, amor. Oi, amor. Como é que tá na igreja? Maravilhoso. Ué, na pregação, hoje, foi sobre como carregar a sua mulher velha? Não, foi como carregar a sua cruz com alegria. Gente, peraí, 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 peraí. Eu já tive raiva de sogra, eu já tive ódio de sogra. Mas tensão. Eu não tava pronta, eu não sei como impressionar aquela sogra. Geralmente, pra impressionar a sogra, eu bato um bolo. Aquela mulher é tão forte que pra impressionar ela, eu tinha que bater na cara do filho dela, não sei. O que tem que fazer com aquela mulher? Aí perguntei, mas nossa, o que a sua mãe faz? Além desse sucesso no meu coração. Ele falou a minha mãe, é segurança de balada. Obrigada pelo follow, Fisanal. Eita. Surpresa! Surpresa! Parabéns! Gente, meu Deus. Sai! Sai! Foi mal, foi mal, parabéns! A senhora tá me mandando embora só porque eu sou maior pra senhora? Quem te disse isso? Quem me disse isso foi seu marido. Ah, então quer dizer que você e o meu marido estão tendo um caso? Ah, meu amor, pois agora você vai embora e por justa causa. Ah, sabe por que a senhora tá me mandando embora? Sim, por quê? Você recalque, porque eu sou mais gostosa da senhora. Quem te disse isso? Foi seu marido. Pois é, olha, Tereza, estou farta das suas baboseiras. Vá, retire-se daqui, recolha suas coisas e vai embora. O que é que tá acontecendo aqui, amor? O que é que tá acontecendo aqui? Ah, ela tá sendo despedida porque tá tendo um caso com você. E vai você e ela embora agora da minha casa. Calma, amor, calma, eu posso explicar. Não tem nada do que explicar, não. Eu fui fiar você 15 anos de nossas vidas. E eu não quero saber. Você vem me trair com essa daí? Ah, não. Não, ela tá assim, sabe por quê? Porque eu sou melhor anáquima que ela. Eu o que foi que disse isso a você? Foi o meu marido que disse isso a você? Não, não. Sabe quem foi? Foi o Tonho da mercearia. Que história é essa que tá me traindo com o Tonho da mercearia? Que história é essa? Ser corvo ou não ser? Eis a menina da ser. Oi. Oi, boa tarde. Queria saber se a senhora tem vagina. Ah, sinceramente. Ah, não, você tá aí. Preciso mostrar um negócio sério, gente. Olá. Será que você vizinho doado? O que? Esse aqui, esse aqui? Isso. Olha, já é a segunda vez essa semana que ele vem mexer o saco. Ele vem aqui, toca a campainha e do nada me pergunta se você tem vagina. A história é essa, Amanda? É isso mesmo. Tá me estressando já. Ele perguntou do nada se você tem vagina. Eu vou ter uma satisfação com ele agora. Quer apostar? Não, já sei. Vamos dar um susto nele. Que susto, Amanda? É, olha. Ele sempre vem assim, logo na hora que você sai pra trabalhar. Vamos fazer o seguinte. Hoje você fica aqui e na hora que ele vier, você aparece e dá um susto nele. Não, a sua ideia não é ruim não, mas vamos fazer melhor então. Vou fazer o seguinte. Eu vou ficar atrás da porta. A hora que ele chegar aqui e perguntar se você tem vagina, você fala que tem. Independente da resposta dele, eu já dou na cara dele ali mesmo, pra ele deixar que você se vergonha. Beleza então. Vamos fazer isso. Vai, não abra que eu vou ficar escondido aqui, vai. Oi, vizinho. Tudo bem? Tudo bem. Aquele senhor já tem vagina? Tenho. É? Aham. Que ótimo, né? Você podia pedir um favor? Deixa seu marido pra parar de usar da minha esposa e passar a usar a sua. Então é isso. Antes que eu me despeço, é só você sabe o que fazer. Se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem. Comenta aqui embaixo nos comentários da mulherada que assistiu esse vídeo até o final e gostou. Um beijo pros caras que assistiram esse vídeo até o final e gostou. Valeu. E tá pra não prolongar muito? Tchau, bai. E tá pra não prolongar muito?